5 horas e 6 minutos, estávamos falando há pouco do Filipão, que está comandando lá o Guangzhou Evergrande, que inclusive disputou agora o Campeonato Mundial de Clubes, e nós vamos ao contato agora com um jogador que está atuando na China, não sei se eu vou pronunciar corretamente aqui, Chongqing Lifan da China, estou falando do atacante Guto, revelado no Internacional, tudo bem Guto? Boa tarde! Boa tarde com você, para todos os ouvintes! Mas já está de férias no Brasil agora já? Estou sim, estou de férias com a família aproveitando e fazendo os treinos para voltar bem para a próxima temporada. Como é que está lá na China? Há quantas temporadas você está jogando futebol chinês? São quatro já, desde o meu último empréstimo no Goiás, pelo Inter, estava no Inter ainda, empréstimo no Goiás, eu fui o primeiro ano de empréstimo também, no Chongqing, Chongqing Lifan, são quatro anos lá já. Tem mais brasileiros com você lá? Nesse ano estava, nesse ano tinha o Jael atacante e o Fernandinho também, eram mais dois. O Fernandinho era de onde? Jael, lembro que passou pelo Bahia, né? Isso, o Fernandinho estava em Portugal, tem 22 anos. Ah, saiu do futebol português. Isso, estava lá, isso. E tá, mas me conta como é que foi lá, a questão de gols, a tua média tem sido boa lá, você conseguiu atingir a artilharia? Esse ano não, esse ano eu joguei pouco porque eu machuquei, mas eu subi até esse ano, eu fui o maior goleador da equipe, né? E sou ainda, continuo sendo, com 56 gols. Então, completamente adaptado nessas quatro temporadas lá. Sim, graças a Deus, primeiro ano, apesar de estar jogando na segunda divisão, foram três anos, né? A segunda divisão e uma de primeira. E todos os anos eu fiz na média de 13 gols por ano. É, uma boa média, né? Agora, Guto, o que foi mais difícil na adaptação lá? Porque você vai pra um país em que a cultura é completamente diferente, a culinária é diferente, o idioma é diferente. Quer dizer, é tudo diferente do Brasil. O que foi mais difícil pra que você conseguisse sobreviver a uma primeira temporada no futebol da China? Eu acreditava que era a alimentação, né? Que era muito difícil, que ainda é muito diferente. Mas eu fui com o pensamento de jogar futebol, né? Fui com o pensamento de jogar porque eu tava jogando muito pouco aqui no Brasil, não tava sendo muito aproveitado. E fui com o pensamento de jogar. Não fui com o pensamento de, ah, será que vai ser difícil por causa da comida, da cultura, com o relacionamento. E eu fui com o pensamento de jogar e acabei jogando. E tô lá até hoje. Mas, nisso tudo que você falou das maiores dificuldades, você viajou num primeiro momento sozinho ou conseguiu levar algum familiar junto? Não, eu sempre vou primeiro sozinho, né? Fico um, dois meses por causa da pré-temporada. Mas a minha família sempre vai, né? Meus filhos e minha esposa. Ah, sim. Fica muito mais fácil, né? Porque imagino que a distância também acabe complicando. Porque você sai do treino praticamente pra casa, né? E aí imagina o cara sozinho, sem família, né? Não, realmente é muito difícil. São muitos jogadores que vão que acabam desistindo. Porque realmente é muito difícil. A língua é bem diferente. E a cultura é do próprio chinês também. Eles são um pouco frios assim. Não são tão abertos como aqui no Brasil. E o trânsito, pelo que a gente acompanha à distância, também não deve ser muito tranquilo, né? Dirigindo a China. Não, é complicado. Na cidade onde eu fiquei, que são quatro anos, tinha 38 milhões de habitantes. Então, apesar de ser grande, tinha muito trânsito. Mas é fácil dirigir lá, Guto? Ó, pra eles é fácil. Porque eles se entendem. Mas se o time me oferecia um carro pra me dar, eu não queria. Lá, eu ando de motorista. Porque é muito difícil dirigir entre eles. Nossa. Não tem nem como explicar. Tá, e me diz uma outra coisa. Na situação, quando você chegou lá pra... Você... Hoje você utiliza intérprete ainda? Sim. Uso ainda, porque, né? Eu falo um pouco de mandarim, mas não fluente ainda, assim. De falar todas as coisas. Mas eu sei bastante coisa. Sei bastante coisa. Você tá com 27 anos. Você ainda tem bastante linha pra queimar, né? Imagina que dê pra jogar aí, pelo menos, quem sabe, mais... Mais uns oito anos? Olha... Jogar, eu quero jogar, né? Pra resto da minha vida, se der. Mas... Pra China, eu fui com o pensamento de ficar um ano, como tava de empréstimo. Acabei ficando quatro. E tô indo, né? Tô indo, né? Tô indo, ano por ano. Ano por ano, eu quero, né? Quero me destacar como próximo agora que tá vindo. Pra que eu possa conseguir entender mais, né? Meu vínculo até lá na China, porque tô muito feliz lá com a minha família. Hoje você se adaptou até o ponto de, por exemplo, se alimentar com a culinária local? Ou você ainda tem uma cozinha baseada muito na comida que se come no Brasil? Ou você já tá totalmente ambientado, já consegue, por exemplo, usufruir da culinária chinesa? Então, lá na cidade onde eu fiquei, eles comem muita comida picante. Essa comida não desce muito. Mas tem muitos outros tipos, né? Outra qualidade da comida deles que não são tão picantes. E hoje na China também, aonde você vai no shopping, tem muita comida estrangeira, assim. Tem muito restaurante que você pode se alimentar bem. Você conseguiu encontrar churrascaria, por exemplo, lá na China? Na cidade onde eu fiquei, não. Mas tem nas outras localidades, né? É em Pequim, em Shanghai, em Guangzhou. Mas, graças a Deus, a minha esposa vai e ela cozinha muito bem. Então, eu não tenho do que reclamar. Fora da comida da esposa, o que você comeu de mais estranho na China? Olha, tem coisa que eu comi que eu preferi nem perguntar mais. Ah, foi sopa de tartaruga, foi carne de não sei o que lá, que eu preferia nem perguntar. Porque até dia de jogo mesmo, foi bem no começo, quando eu fui pra lá, lá no norte da China, lá, com divisa com Copé do Norte, teve uma refeição, assim, antes do jogo e que, que isso, você não sabia o nome de nada, assim. Eu tive que pedir um arroz com ovo que tinha. E foi pro jogo assim mesmo. Você chegou, então, em determinados momentos, até ficar com fome pra não comer a comida? Não, eu comi alguma coisa, porque você tinha que jogar, né? Claro. É queimar calorias ali, é correndo. Mas era muito picante que você tinha que, era cada garfada, um copo de água junto. Agora, o torcedor lá do teu clube, a gente sempre diz, pô, a China é um novo Eldorado do futebol hoje, né? Tá investindo muito. Tanto na segunda divisão que você joga, também com outros tantos jogadores brasileiros, Wanderlei Luxemburgo, Filipão como técnico, tá indo o Mano Menezes. A torcida do teu clube, é um torcedor apaixonado? É aquele torcedor que realmente te para na rua? É um torcedor que cobra? Como é que funciona esse contato da torcida com o teu clube na China? Não, eles são muito acelerados mesmo. Eles gostam muito do clube, sempre estão apoiando na derrota, na vitória, no empate, é você ver muito pouco. Eles vaiarem, né? Eles vaiarem, eles fazerem alguma coisa contra o clube ou contra os jogadores. Então, só tem a crescer lá, porque tem muitos jogadores estrangeiros indo para lá, e eu acredito que daqui a uns anos para frente, o futebol chinês vai estar cada vez mais forte. Você tem um contrato de quanto tempo ainda? Acaba esse ano, né? Final de dezembro. Então, o próximo ano eu estou já em negociação para ir para outro clube. Ah, perfeito. Mas aí segue na China mesmo? Aí sigo na China mesmo, isso. Já estamos bem adaptados com a família também, e a gente segue lá. Os gols têm sido mais de cabeça ou com os pés lá? Porque eu lembro que quando você surgiu no Internacional, você se destacava também pela estatura, um centroavante forte de posição, e também pelos gols pela bola aérea. Como é que tem sido na China agora? Também, também ajuda muito, porque os chineses eles correm bastante, eles têm boa qualidade, assim, um pouco sem técnica, né? E também tenho feito muito gols de falta, gols de bola rolando também, direita e esquerda, porque o estrangeiro lá tem que ser o diferencial, né? Claro. Então, eu estou fazendo bastante gols, assim. O técnico é chinês também? Isso, chinês também. E aí, tu consegue entender já os gestos, pelo menos? Algumas coisas, sim. Algumas coisas, dá para entender bastante. Tem pré-eleção, Guto? É parecido com o que tu tinha aqui no Brasil? Isso, é parecido. O que o treinador fala e a gente tem o tradutor do lado, né? Ele traduz tudo o que o treinador fala para a gente. Se a gente quiser dar alguma opinião, é só falar. E a torcida comparece, lota o estádio? Lotam, sim. Os últimos jogos, né? Que o meu time subiu ano passado. Esse ano, os jogos contra os grandes e também contra os médios, eram acima sempre de 25 mil pessoas, né? E 40 mil pessoas também. Surgiu nesse meio tempo alguma possibilidade aí que você daqui a pouco voltasse ao futebol brasileiro? Não, eu preferi falar com o meu empresário que eu queria ficar fora mesmo. Ah, entendi. Então, eu nem deixei ele fazer alguns contatos aqui no Brasil. Perfeito. Guto, grande abraço, um feliz Natal, um ótimo ano novo para ti e para a tua família, que você continue com essa cabeça focada aí, foi para lá, venceu na vida, tentou realmente ficar o tempo inteiro. Às vezes o jogador brasileiro, ele não consegue superar algumas barreiras. Então, parabéns aí, um feliz ano novo e um ótimo Natal para ti e para toda a família. Guto, muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês, conversando essa tarde. E valeu. Um feliz Natal para vocês também. Um ótimo ano novo. Obrigado. Valeu, grande abraço, Guto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinco horas e dezessete minutos, tá aí, portanto, o Guto.